De volta com o programa Esporte Guará, meu parceiro Dejaí, antes de chamar o nosso novo apoiador também, eu queria falar o seguinte, nessa competição que eu mostrei no primeiro bloco do Sub-19, que nós enaltecemos, colocamos a importância de termos uma divisão de base forte, não é só responsabilidade dos clubes não, a federação tem que fazer por onde? O garoto, e daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele, nem sei se posso também, enfim, quebrou o braço, natural, normal, futebol é um esporte de contato, é natural que isso aconteça, quebrou o braço e federação maranhense de futebol, cadê a ambulância? Não tinha ambulância, não tinha ambulância, primeiro que isso, essa competição não pode acontecer em CT de clube, em CT de clube, é campeonato oficial, é competição valendo pela federação, vale título? Vale. Tem três estádios, você pode usar o Inhozinho Santos, o Castelão, ainda tem o Dário do Santos em Ribamar. Aí você vai, mas o Municipal está em reforma, e o Castelão? Ah, mas o Castelão tem, mas tem o Dário do Santos em São José Ribamar. Ou, pelo menos, coloca uma ambulância lá, entendeu? Tem o Fecurão também, pelo menos coloca uma ambulância, agora levar jogo para CT. E não só Moto, Sampaio, Mac, é competição oficial, tem que tratar como tal. Essa federação é fraca, é fraca. Eu já disse 10 mil vezes, se eu ganho na Mega Sena e coloco um time de futebol, o único estado que eu não coloco é Maranhão. desorganização, bando de amador, nunca vi isso. Aí você tem um menino com o braço quebrado lá na competição, tem que esperar o SAMU chegar. Aí não existe, não existe. Vou falar de coisa boa para eu me tranquilizar. Depois, olha que eu sou polêmico. Com uma situação dessa, você é meu filho que quebra o braço? Aí, rapaz, é brincadeira, velho. Aí você faz uma peneira no estádio e não pode colocar a competição oficial da federação em estádio. E fica desse jeito, sem ambulância, sem nada. É difícil, é difícil fazer o esporte local. Por falar em base, vai acontecer uma peneira sensacional. Coloca na tela. A escolinha do Flamengo aqui em São Luís do Maranhão vai fazer a peneira. Ei, é peneira oficial, hein? Você que tem um sonho ou sonha que seu filho jogue no Flamengo, isso aqui, como o próprio Banner diz, é Flamengo. Então vai acontecer a peneira oficial do Flamengo. Seja o mais novo craque do Mengão. Participe da peneira oficial das escolinhas do Flamengo em São Luís do Maranhão. Olha, presença de observadores oficiais do Flamengo. Isso aqui não é aquela resenha que o cara se diz ser representante do Flamengo. E na hora é migué. Vai acontecer de 18 a 21 de julho, lá no SESI Clube Arasagi. Avenida dos Holandeses, lá no Arasagi. Então vai o seguinte. Anota esse número aí, ó. Você que sonha com ter um parente, um filho aí, jogando no Flamengo. 9-88-26-5981. 9-88-26-5981. É a peneira que vai parar o Maranhão. Peneira oficial da escolinha do Flamengo. É a peneira oficial do Flamengo em São Luís. E as inscrições são até o dia 15, hein? Até dia 15, né? Então corra, liga lá, já faça a sua inscrição. Até porque você tiver um filho, tem um parente, tem um vizinho que sonha ser jogador de futebol, ainda mais no Flamengo, faça a sua inscrição. Agora eu só digo uma coisa. Tem várias posições, goleiro e tal, não sei o que, atacante. Agora pra volante já caiu. Porque o filho do meu diretor disse que já se inscreveu lá e o moleque é craque. Volante indo e voltando, né? Então faça como o nosso futuro craque, João Vitor. Inscreva-se e seja um novo craque do Flamengo, futebol e regata. É futebol, regata e flamengo. Eu não entendo esporte de futebol nacional, só local. Clube de regatas. Clube de regatas Flamengo. Beleza. Bom, meu diretor, nós temos agora, vamos falar de Imperatriz, Dejaí, Imperatriz, que segue a preparação. Imperatriz que tá focado, querendo, não só porque já conseguiu o acesso, mas a competição quer ser campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, pai, tem pela frente o 13, que é o time do Flávio Araújo, que é só o rei do acesso, Dejaí. É, uma pedreira pro Imperatriz. Mas o Imperatriz segue focado nessa semifinal, principalmente nesse primeiro jogo, jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Vai em busca de uma vitória pra ir viajar mais tranquilo. Imperatriz que praticamente não tem problema. O treinador Massinho reuniu o grupo nessa reapresentação, depois de toda a comemoração pelo acesso. Mas a busca agora é pelo título. Eu acho que o foco total, concentração total, vai enfrentar uma equipe do 13, que eu acho que o diferencial nesse acesso conquistado foi a regularidade. O treinador Flávio Araújo realmente montou um grupo equilibrado e a regularidade da equipe fez com que o 13 chegasse no último jogo do mata-mata, jogando fora de casa, diante do Caxias, lá em Caxias do Sul, sob um frio, sob uma pressão tremenda, inclusive com confusão no final da partida, venceu por 3x1. Então, o acesso merecido das duas equipes. Mas as duas equipes agora querem o título. Pra isso, o Imperatriz tem que se cuidar, porque vai enfrentar, além de uma grande equipe, um treinador que conhece muito bem essas fases de mata-mata. Agora, subindo duas divisões, né, pai? Vamos pra Sampaio Corrêa, que vai enfrentar o CSA. Veja aí, que CSA é esse? Antes de ele acionar, nós temos uma sonora, uma entrevista com o Ilha Oliveira, e eu quero entender desse garoto novo como é que tá vindo o Sampaio pra enfrentar o vice-líder da competição, Ilha. Fala aí. Fala, galera. Tô de volta agora com as informações do Sampaio Corrêa. A delegação tricolor que viajou nessa quarta-feira, já está em Maceió pra encarar o CSA nesta sexta-feira. Inclusive, no último treino, né, que foi no Castelão, treino de terça-feira. O dia foi, a tarde, aliás, foi reservada aí pra tirar a foto oficial dos campeões da Copa do Nordeste. E a gente percebeu que muitos jogadores mudaram o visual pra celebrar esse título, pintaram o cabelo de louro. Outros não aderiram a essa moda, que foi o caso do volante Ilha Oliveira. Eu conversei com ele, fiz um bate-papo com ele sobre a importância desse título. sobre a sintonia dele, ali com o Diego Silva, né, já que o Willian fica atrás, fica mais na retaguarda, enquanto o Diego Silva sai pro jogo, é mais volante de criação, né, é, no caso, o segundo volante. E também conversei com ele sobre as propostas que estão surgindo, afinal de contas, o passe agora de muitos, né, estão valorizados, né. E o Willian também falou que agora é passar a euforia e mudar o foco também pra Série B, mas tem que celebrar muito esse título aí inédito da Copa do Nordeste. Poxa, é uma emoção muito grande, não só pelo, não só por mim, mas sim pelo clube, pelos meus companheiros, que batalharam bastante, lutaram bastante. Nenhum momento a gente deixamos de se empenhar, de lutar, e graças a Deus, Deus nos coroou com essa benção. Nosso time não é time pra estar ali aonde que a gente tá, é um time pra estar brigando lá em cima, mas com o nosso trabalho, a nossa dedicação, com o treinamento do treinador, graças a Deus nós estamos se empenhando, estamos pegando, e o nosso time, em nome de Jesus, vai sair dessa zona. É, galera, mas o William Oliveira, pra esse confronto, não terá a companhia aí do Diego Silva, que assim como o Danielzinho, foi poupado devido a desgaste muscular, essa informação eu já tinha passado ontem aqui no Esporte Guarai, foi o que aconteceu, o técnico Roberto Fonseca, achou melhor poupar os dois jogadores. Pra essa posição, disputam aí no lugar do Diego Silva, tem o Silva, o Matheus Santana, e também o César Sampaio, que joga muito de primeiro volante, que é, no caso, a função do William Oliveira. Bom, o Fonseca também tem à disposição atletas que não estavam inscritos aí na Copa do Nordeste, que é o caso do Jamie, do Esquerdinha, e do Dalberto, e do Reginaldo Júnior, que voltou de empréstimo aí do América de Natal. Galera, só reforçando que Sampaio e CSA é nesta sexta-feira, nove e meia da noite, lá no estádio Rei Pelé. Ana Tereza, com imagens de Fábio Bala, partiu o estúdio do Esporte Guará. Valeu, Ana Tereza. Rapaziada, é o seguinte, meu parceiro Dejaí, a principal mudança do CSA é que sai o Michel e entra o Walter. O Michel, ele é um atacante, mas que fica fixo ali entre os zagueiros. E o Walter, não. Ele já sai um pouquinho, já se desloca mais. O que o CSA muda com essa alteração e como o Sampaio pode se aproveitar dessa situação? Acho que primeiro o Sampaio tem que se aproveitar pelo fato do CSA estar há quatro jogos sem vencer dentro de casa. Foram duas derrotas e dois empates. Realmente não tem apresentado um bom futebol dentro do Rei Pelé. Até vem de uma vitória fora de casa na última rodada, por 2x0 diante do Brasil de Pelotas. E muda a saída do Michel Douglas, que se transferiu para o futebol português. Foi para o Deportivo Aves, que vai disputar a primeira divisão. E entra o garoto Walter. O Walter que todos nós sabemos que sempre está brigando com a balança. Mas é um jogador de extrema qualidade, de boa finalização. Não é um jogador que fica preso entre os zagueiros. Ele sai um pouquinho mais para receber essa bola no setor de meio de campo. Até muitas das vezes trabalha como um armador, como um falso, que cria jogadas principalmente para os jogadores de lado. Então acho que um dos dois zagueiros tem que acompanhar para não deixar o Willio Oliveira sobrecarregado. E o Sampaio, eu acho que principalmente para neutralizar o Walter, eu acho que tem que fazer uma marcação de perto. Porque se der espaço, ele cria e tem muita qualidade. Mas eu acho que mesmo com o Sampaio Correia indo enfrentar o segundo colocado da competição e fora de casa, o Sampaio já provou que jogando fora de casa é uma equipe forte. Tem que fazer um jogo equilibrado. Eu acho que é bem compacto as linhas próximas, que só assim tem condições de trazer um bom resultado de lá. Olha, esse Walter é gordo, ele é perigosíssimo, viu? Uma boa batida. É perigoso. Está aí o alerta, meu parceiro. Vamos agora ao seguinte. Para finalizar o programa, nós temos o Alô do Deja, né? O Alô, que é um momento especial, é o quadro sensacional que o Deja aí inventou para a alegria geral da nação. Que salva muita gente aqui. Que salva muita gente aqui. Vamos ao Alô do Deja. Está aí, rapaz, o Alô do Deja. Meu parceiro, deixa aí seu alô, seu primeiro alô. Vai para o Botafogo, mas não é aquele Botafogo que você jogou, não, né? Não, não. É para o Botachope. Coloca aqui, coloca aqui na tela. Coloca aqui na tela, porque é o seguinte. Vai ter a festa, o oitavo aniversário do Botachope, que é ali no Anil, e vai ser dia 21 de julho, no dia do clássico Flamengo e Botafogo. Vai ter várias atrações. Você que quiser comprar a sua camisa personalizada e o copo, é o seguinte, amanhã, a partir das 19 horas, vai estar à venda lá na loja do torcedor, no Rio Anil Shopping. E os que já adquiriram, vai ser entregue a partir de amanhã, às 19 horas, no Rio Anil Shopping. Então, é R$ 45,00. O kit, a camisa e o copo personalizado, com várias atrações musicais, a partir das 16 horas, dia 21 de julho. E agora, o alô especial vai o seguinte. Meu amigo Marconigal, cantor, sensacional. Ele, na noite de São Luís, canta demais, rapaz. Espera aí, rapaz. Pelo amor de Deus, para cantor de Serena. Meu amigo Amarildo, a minha amiga Daphne, que é da Lili Estilo e Tendência. Meu amigo Seu Gelson, rapaz, meu parceiro. E a nossa amiga Carol, do marketing do Sampaio Correia. Ela ontem disse que não assistiu. Mas ela cobrou. Um alô para ti, um beijo, viu, minha querida? Cuidado com quem? Cuidado com o Andrei, viu, Carol? Encerrou, encerrou. Encerrou, né? Encerrou. Vem aí, Danilo Fenômeno Pichaba, com o VDR Voz das Ruas. Olha, amanhã estaremos de volta com mais um programa, que é a sua resenha futebolística, esportiva e, né? Aquele famoso tchau. Tá bonito, hein? Tá bem, tá bem. Tá bem, mano.